Olá! Neste vídeo nós vamos revelar qual é o segredo que o Valdir sabe da Alice, o porquê a Alice paga para o Valdir não contar para ninguém. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela, força de um desejo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha, porque ele é super importante. Vamos ao vídeo! Alice e Idalina estão conversando. Idalina ameaça a Alice e diz para Alice que vai descobrir quem é o verdadeiro pai do Otavinho. E quando descobrir, não vai se sentir na obrigação de guardar segredo, porque Alice não contou para ela. Alice diz é o Abelardo. Idalina fica chocada e diz como? E Alice diz é o Abelardo. O Abelardo é o pai do Otavinho. Então a Alice conta para Idalina que no dia do aniversário do Leopoldo, ela estava na cabana de caça, perdida, e o Abelardo chegou lá e ela disse para eles que não eram irmãos, que ela não era filha da Bárbara e do Higieno. E eles fizeram amor, mas depois ela se arrependeu de ter revelado a verdade para o Abelardo e disse que eles eram irmãos, sim, e que ela mentiu para ele, que Abelardo surtou e começou a quebrar tudo. E o Valdir que estava escondido, viu tudo, viu os dois juntos e viu Abelardo depois sair de lá completamente furioso. E o Valdir disse para Alice que se ela não desse para ele dinheiro, ele contaria para todos que Alice e Abelardo estavam juntos. E depois diria ainda que o Otavinho não era filho do Inácio não, e sim do Abelardo. E por isso ela pagava pelo silêncio do Valdir, para ele não contar para ninguém que ela e o Abelardo estiveram juntos na cabana aquele dia que eles fizeram amor. O que vocês acharam do grande segredo da Alice? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus! Obrigada e fiquem com Deus!